Fala pessoal, cá estou eu novamente e no vídeo de hoje eu quero falar sobre um torneio muito legal que terminou hoje, que foi o Manaus Chess Open 2022. Simplesmente isso, um torneio com uma premiação total de 26 mil reais. Então muito legal, o torneio teve a participação de vários grandes mestres brasileiros e ele foi vencido pelo meu colega, meu companheiro aqui na academia, o grande mestre Renato Quintiliano, o que me deixou muito feliz, o Quintiliano é um jogador em franca ascensão, muito dedicado, conseguiu o título dele de grande mestre recentemente, está aí voando realmente, só subindo, aumentando o rating, com certeza ainda vai dar muitas alegrias para o Brasil. Devo dizer também, num pequeno relato pessoal, que eu tenho um sentimento muito bom em relação a Manaus, porque é uma cidade que me traz grandes memórias, especialmente dois torneios. O meu primeiro título ocorreu em Manaus, em 1989, Campeonato Brasileiro Sub-10. Eu ganhei esse torneio lá em Manaus e me classifiquei para disputar o Campeonato Mundial e também um torneio que eu joguei em 2013, um zonal classificatório para a Copa do Mundo daquele ano, que eu também consegui me classificar. Então, uma cidade especial. Fico muito feliz, um grande abraço para todos que organizaram esse torneio e também que participaram. Espero que continue aí por muitos anos. Quem sabe eu tenha a oportunidade de jogar nos próximos anos. Com certeza, ficaria muito feliz com isso. Bom, eu selecionei uma partida especial desse torneio. É uma partida, evidentemente, do grande mestre quintiliano. E as partidas do quintiliano, elas são muito instrutivas de ver, porque o quintiliano, ele tem um estilo de jogo muito técnico, muito clássico, certo? Ele tem princípios estratégicos ali muito bem delineados no jogo dele, domínio do centro, cálculo de variantes, uma preparação muito boa. Então, as partidas dele são um deleite de ver, entendeu? Quando ele está ali, acerta e está no tipo de posição que ele gosta, ele joga num nível altíssimo, realmente, no nível dos melhores grandes mestres aí. E a partida que eu escolhi para mostrar nesse vídeo é um desses exemplos. O quintiliano já, desde a abertura, mostrando uma ideia nova e conduzindo muito bem. E nós veremos, então, o que aconteceu nessa partida e contra quem foi, depois dela, a não menos didática vinheta. Bom, antes de mostrar a partida, vamos dar uma olhada aqui na classificação final do torneio. Cá está ele, Renato Quintiliano, em primeiro lugar. O quintiliano fez sete pontos e meio em nove rodadas, terminou empatado em primeiro lugar com o fortíssimo grande mestre argentino Sandro Mareco, mas ganhou aí nos critérios de desempate. Em terceiro ficou o grande mestre Evandro Barbosa, com sete pontos. Teve um empate aqui, vários jogadores com sete, vou aqui citá-los. Grande mestre Evandro Barbosa, grande mestre Everaldo Matsura, grande mestre Iago Santiago, mestre Fid, Eduardo Marra, que está aí de volta aos tabuleiros. Muito bem. O grande mestre Alejandro Hoffman, argentino, que agora representa o Uruguai. E, olha só, o Felipe Jairo Simas Neto, é um jogador que eu sinceramente não conhecia. Também fez sete pontos e aí é um jogador sub-18. Vamos ver aqui. Olha só isso, o Felipe ganhou 211 pontos de hate nesse torneio. Apenas isso, simplesmente 211 pontos de hate. Então, olha só, pessoal, fica aí de novo, né? Como é legal quando a gente tem um torneio grande em locais que não estamos acostumados a ver torneios abertos sendo jogados, né? Não desse porte, porque tem muita gente que adora xadrez dessas cidades, dessas regiões e que, às vezes, não tem condições ou não tem disponibilidade ou vontade ou sei lá o quê de jogar torneios fora da sua localidade, mas estão aí esperando uma oportunidade. E, olha só aqui, o Felipe ganhou 211 pontos de hate. É impressionante, que legal. Parabéns aí, Felipe, certo? Um resultado extraordinário. E é isso. Parabéns aí a todos que, mais uma vez, a todos que organizaram o torneio. Vamos ver, então, a partida que eu selecionei para o vídeo de hoje. Se não vejamos o que aconteceu nessa interessante partida entre Renato Quintiliano e Everaldo Matsura, já veterano, grande mestre, que eu tive o prazer e a honra de enfrentar. Desde pequeno eu jogo contra o Matsura, né? Já joguei, assim, dezenas de partidas contra ele. E, vou dizer, é um dos grandes mestres mais simpáticos e mais educados do Brasil. Se não o mais, tá? Realmente, o Matsura, ele é espetacular. Até a calma dele jogando as partidas. Ele pode estar num apuro de tempo. Ele não bate peça. Ele aperta o relógio de uma forma calma. Enfim, um autêntico gentleman, tá? Sem falar que também é treinador de xadrez. E, enfim, tá aí passando o jogo de xadrez, ensinando, passando os seus conhecimentos do jogo para as novas gerações. Então, Matsura, fantástico. Uma pessoa fantástica. E ele enfrentou, então, aqui o Quintiliano. Vamos ver o que aconteceu nessa partida. O Quinti mandou o seu tradicional pião-dama. Quinti... Agora ele andou flertando com o pião-rei também. Mas o Quinti é um jogador de pião-dama, por natureza. Eu gosto de falar, já falei para ele também. Eu gosto de chamá-lo de Renato Cochinói Quintiliano. Ele está aí, ó. Se o Quinti tem um jogador para se espelhar, assim, o estilo dele, é o Cochinói, tá? Gosta de um pião-dão, jogador combativo, mais estratégico. Se bobear, se você sacrificar um pião, ele vai analisar. E se ele não encontrar nada, ele vai capturar. Ele não fica com medinho, esse tipo de coisa. Muita confiança no cálculo. A diferença é que o Cochinói, claro, foi um jogador que gostava da francesa. Então, nesse sentido, o Quintiliano é até mesmo um Cochinói 2.0. Porque ele não joga francesa. Tem essa vantagem, entendeu? Apenas isso. Bom, vamos voltar aqui para a terra. O Matsura joga a sua tradicionalíssima semi-eslava. Defesa predileta do Mats contra a pião-dama. E o Quinti manda a dama C2. Agora, né? Já peço licença. Vocês já perceberam que eu gosto dos dois. Conheço os dois de longa data. Chamarei de Quinti e de Mats. Apenas isso. Bom, o Quinti, então, jogou aqui dama C2. Interessante. Ele tinha uma variante preparada, como nós vamos ver. Os lances mais normais aqui são cavalos C3 ou E3. Mais normais, assim, são mais jogados. Mas tudo aqui tem muita teoria. Então, ele manda a dama C2 e contra a dama C4. Ele não joga o mais tradicional dama toma C4. E sim E4. Um sacrifício de pião. Tá? E ele joga esse sacrifício de um jeito bem legal. B5 e agora ele manda esse B3. O Quinti é um estudioso. É um cientista do xadrez. Tá sempre antenado. Nas últimas tendências da moda em xadrística. Entendeu? Então, ele jogou essa variante aqui. Que eu imagino pegou o Matsura de surpresa. Tá? E é uma variante muito perigosa. Você tem que saber. Pelo que eu... Eu nunca estudei essa linha aqui, pra ser bem sincero. Mas pelo que eu vi. As partidas que eu analisei aqui brevemente. As pretas tem que jogar com muito cuidado. Porque o branco tem uma compensação considerável. Você tem que capturar aqui. Agora ele toma com o pião de A. Em troca do pião sacrificado. Você consegue um belíssimo centro de piões. E um desenvolvimento harmonioso. E gostoso. Suculento. Com as suas peças aqui. Podem ir pra D3. O pião pode avançar em algum momento. Enfim. Agora, jogou o E6. Se bem esse lance não é um erro. Ele já foi jogado aí. Por exemplo. Caruana. dentre outros. Já é o primeiro momento que... Se eu fosse estudar essa variante pra jogar de pretos. Coisa que não farei. Mas certamente os estudiosos. E principalmente cientistas e teóricos do YouTube. Vão fazer assim que esse vídeo terminar. Já colocarão essa posição aqui no tabuleiro. E começaram a investigar. Certo? Um lance que eu analisaria seria bispo G4. Porque esse bispo aqui de C8 é um eterno infortúnio pras pretas nessa estrutura de piões. Então eu consideraria jogar bispo G4. Se bem o flanco dama fica meio enfraquecido. Pelo menos você desenvolve esse bispo. É uma opção. Não tô dizendo que seja bom. Mas eu analisaria esse lance. Ele jogou E6. Normal. Bispo D2. Numa partida aqui. Firuza contra Caruana. Jogada um desses infinitos torneios online. Que se joga aí entre esse pessoal atualmente. O FiruFiro mandou o bispo D3 aqui. Mas Quint sempre um passo à frente. Jogou o bispo D2. Que é um lance muito interessante. Venenoso. Entendeu? Porque ele tá preparando o pulo desse bispo pra A5 aqui. Você joga um bispo B7. Esse bispo pode ficar bem colocado aqui em A5. Incomodando essa dama. É assim. Qual o tamanho da força desse bispo em A5? Apenas o tempo irá dizer. Mas incomoda. Às vezes você pode até jogar com o peão em B4 aqui. Por um lado fechando o seu próprio bispo. Talvez pra sempre. Inclusive. Por outro lado prendendo as peças pretas também. Tudo nessa vida tem um lado bom e um lado ruim. Menos alguns discos aí de alguns músicos. Que eu prefiro não mencionar aqui. Pra não criar problema. Entendeu? Bom. Vamos voltar aqui. Que eu me perdi um pouco. Ah. Ele jogou aqui em vez disso. Depois de bispo D2. Para evitar o pulo do bispo para A5. Jogou B4. O Matz. E esse é o primeiro lance que eu considero duvidoso na partida. O lance aqui mais jogado. É A5. Tem a mesma ideia de evitar o bispo pulando. Mas mais flexível. E ele não esculhamba tanto a estrutura de peões como o B4. Que agora dá essa casa. Realmente. Essa sim. Posso falar de boca cheia. De boca cheia. Suculentíssima. Para o Pocotó. Certo? Que rapidamente o Kint vai posicionar esse Pocotó aí. Mandou aqui bispo D3. Jogou H6. Discutível e tudo. Isso já deve ser feito agora. Mas. Tá. Não é 5. Com ideia de bispo estar no H7. Agora ou mais tarde. Pra ficar analisando. Então jogou logo H6 aqui. Rock. Bispo E7. Beleza. O Kint então. Manda esse bispo F4. Com a ideia de cavalo D2. E. Cavalo. Pra C4. Bispo B7. Cavalinho. Rock. Cavalo C4. Fincou esse Pocotó aí. E agora mandou. A5. Nessa posição. Certo? Pra evitar o pulo do Pocotó aqui em A5. Essa posição. Sinceramente. Eu já considero. Pelo menos na prática. Difícil de jogar de preto. Os lances das brancas. Isso é algo que você. Quando você. Ligar o seu computador aí. Ou né. Ou seja. Num programa de xadrez. Ou num desses sites. Enfim. É. Uma coisa que. As vezes o computador fala. Zero. Zero. A posição tá igualada. Ou tá só um pouquinho melhor. Pra um dos lados. Mas uma coisa que você precisa considerar. E isso aí. Você precisa de uma certa experiência. Pra entender. É. Pra que lado. É mais fácil você jogar uma posição. Porque. Né. De acordo com o computador. Todas as posições são igualadas. Mas algumas posições. São mais igualadas que outras. Tá. Tem algumas posições que. Você olha assim. E você só encontra lance. Pra um dos lados. E pro computador. Tanto faz. Ele não tem estresse com isso. Ok. Então essa é uma posição que. Na prática. É muito mais fácil. De jogar de brancas. Os lances das brancas. São todos naturais. Em que pese. A única partida. Jogada anteriormente. Nessa posição. As brancas perderam. Um jogador de 2.450. Perdeu. Por um jogador de 2.573. Mas. Ele fez um lance aqui. Criminoso. Realmente criminoso. Me desculpe aqui. Mas. É. Ele tomou esse cavalo. Simplesmente. Pra recuperar um peão. É uma coisa assim. Vergonhosa. Essa estratégia. Jogou aqui. Parabéns. Né. O cidadão jogou. Dama C7. O computador já quer jogar. Até C5 direto. Aqui. Um lance que eu confesso. Não entendi muito bem. Mas que seja esse Dama C7. E o preto. Acabou ganhando. Essa posição igualada. Que eu considero. Um merecido castigo. Entendeu. Porque essa posição. Não tem nada a ver. Você ir tomar um peão. No flanco Dama. Aqui entregando. O seu bispo de F4. Porque. Esse bispo. Vai ser usado pro ataque. O lance do Quint. É 10 vezes melhor aqui. Que é essa novidade teórica. Dama E2. E. Coloca problemas muito sérios. E concretos. Para as pretas. Porque ele quer jogar. E5 seguido de Dama E4. Aqui. Se você faz um lance. Né. Infantil. Inocente. Com um cavalo de BD7. Aqui. Eu. Tasco de um E5. Você vem aqui. Dama E4. E agora. Eu já ameaço mate. Né. Se você toma aqui. Parabéns. Valeu Motildo. Você já leva esse mate. E. Se não. É. Aqui já não tem lance. Porque. Você vai ter que. Debilitar muito o flanco rei. E vai perder material. Então. Esse lance. Cria uma ameaça concreta. E. Pra mim. Só tem. Uma jogada. Para as pretas agora. Tá. E também. Esse lance. Estará. No capítulo. Do meu livro. Como ganhar no xadrez. Sem calcular. No capítulo. Forçadinho. Mandou lembranças. Ok. Então. Só tem. Uma jogada. Que é essa aqui. C5. Você precisa ativar esse bispo aí. E evitar o plano. Se joga E5. Agora você puxa o cavalo para D7. E. Evita o dama E4. E. Se as brancas tomam. Por exemplo. Você tem a opção de capturar. Ou de jogar cavalo D7. É um lance temático. Desenvolve o cavalo primeiro. Para tomar depois. E. O computador indica como torre de AD1. E. Agora. O computador fala um lance. Que realmente. Esse aqui. Como eu disse. A posição. Ela é muito difícil de jogar. Você tem que encontrar lances aí. Extremamente cirúrgicos. Para jogar de preto. Por exemplo. O lance que o computador fica recomendando. Como melhor aqui. Dez vidas eu tivesse. Em nenhuma delas eu jogaria esse lance. Que é um A4 aqui. Do vazio total. Até agora eu não consigo acreditar. Nem entender. Esse lance aqui. Eu pensaria outra coisa. Cavalo. Em D7. Tomar em D4. Mas parece que esses lances não são tão bons. Eu deixo para os estudiosos. Isso ilustra a dificuldade de jogar. Essa posição de pretos. Mas. Independente de qualquer coisa. C5. Era o lance. A ser feito aqui. O Matz manda a torre E8. E agora. A posição dele vai. Piorar. Rapidamente. Aqui. Ele joga E5. Quinte. Ele. Foi com o cavalo para H7. Porque se você centraliza. A dama E4. E. Então ele. Levou o cavalo para ficar. Com o cavalo perto do rei. Outro lance muito. Didático. Do Quinte aqui. Bispo E3. Por isso que eu falei. Essas melhores partidas do. Do Quintiliano. Elas ilustram bem. Os planos. O que você deve fazer. Um xadrez muito. Harmônico. Um lance levando ao outro. Né. Numa cadeia lógica. Esse lance agora. Prepara. A passada da dama para G4. Cavalo D7. Dama G4. E agora. Nessa posição difícil. Veio o erro fatal. De novo. Forçadinho. Mandou lembranças. As brancas estão ameaçando. Bispo tomar H6. Tem que jogar RH8. Fechar os olhos. E. Não é isso. Tá. Se dama H5. Você volta. Afinal. Voltec era Voltec. Também voltava. A gente. A gente pode ficar nessa. Ou. O branco pode tentar. Né. Sei lá. Cavalo D2. Para levar o cavalo pré 4. Pode centralizar uma torre. Pode fazer um milhão de coisas aqui. Né. Mas. É. Segue a luta aí. É. Isso que o Matz tinha que ter feito. Em vez disso. Ele. Na ânsia de. Se libertar. Jogou esse lance F5. E. O problema dessa jogada. É que depois de. Etom F6. Se você não conhece. Essa jogada é o famoso Ampassan. Ok. E agora. Cavalo Tomé F6. Atacando a dama. E dama G3. E o problema. É que agora. É. O cavalo ganhou a casa F5. Para. Chegar no ataque. E agora é peça demais. Né. Tem dama. Dois cavalos. E dois bispos. Participando do ataque. É peça demais. E o rei está muito debilitado. É uma posição. Trágica. Por exemplo. Se você tenta fugir. Pss. Cavalo. E5. E você está com as peças todas empacotadas. Aqui. Não tem nem como evitar o cavalo F7. Então. É. Em vez disso. Mandou o cavalo H5. Matos. Dama H3. Cavalo F6. E agora. Veio o golpe de misericórdia. Aqui. Bispo Tomé H6. Fuzilando. Ok. E esse lance ganha. Porque. É. Primeiro. Que se você não aceita. O. Né. Digamos. Se você joga o lance C5. Seria triste. Realmente. Tem vários jeitos de ganhar. Mas por exemplo. Bispo Tomé G7. Aqui. Rei Tomé G7. Cheque. Vem. E passa o cavalo. Ameaçando o cavalo F7. Mate. A posição trágica. E. Se você aceita. Que. Né. Poderia ter feito isso. Pra. Toma. E fecha os olhos. Né. Ver o que acontece. O. O problema é que depois de dar uma G3. Rei H8. O cavalo passa também. Por isso que o lance F5. É um erro. Não há defesa contra o cavalo F7. Então. Por conta disso. O Matz abandonou. Depois de Bispo Tomé H6. Como eu disse. Uma partida muito bem conduzida. Desde a abertura. Uma ideia. Né. Que. Vem sendo utilizada recentemente. Uma novidade teórica. Natural. Trazendo a dama pro ataque. Tudo muito bem construído. Levando até o arremate. Com o Bispo Toma H6. Então. Mais uma vez. Gostaria de. Dar os parabéns. Para o Quintiliano. Um jogador em franca ascensão. E espero que continue. Até. Né. Passar de 2600. E além. Esses são. Os meus votos. E é isso pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E se gostou. Não se esqueça de. Deixar o like maroto. Fazer parte da nossa comunidade. E também de se inscrever no canal. E é isso. Nós nos vemos nos futuros vídeos. Valeu. Abraço.